No próximo final de semana vai ser realizada a primeira cavalgada do CTG Pioneiros da Tradição aqui no município de Mirim Doce. Vai ser a primeira cavalgada do CTG Pioneiros da Tradição em parceria com a Prefeitura Municipal de Mirim Doce. Nossos peões estão todos empenhados para nós fazermos uma bela recepção e uma boa cavalgada. O evento é realizado pelo CTG Pioneiros da Tradição com o apoio da Prefeitura Municipal de Mirim Doce. É um evento que está sendo realizado pela Prefeitura Municipal de Mirim Doce em parceria com o CTG de Mirim Doce, o Pioneiros da Tradição. É um evento esse bacana, um evento esse que será sucesso na nossa cidade. Estamos procurando auxiliar em todos os tipos de esporte, o CTG, essa parte de cavalgada, isso tudo também é um esporte, tem muitas famílias que participam, muitas pessoas que gostam. E a parte do município é incentivar, é participar junto ativamente e estar auxiliando no que é permitido dentro da lei para o município estar fazendo. Então a gente quer deixar um convite especial a todas as pessoas que vêm, que participem, que gostam de cavalgada, que são amantes de cavalgada, estejam todos convidados a estarem participando nesse sábado, nesse domingo, desse belo evento que acontecerá na nossa cidade. A Prefeitura, junto com a Secretaria da Cultura e do Turismo, está realizando mais esse evento em parceria com o CTG Pioneiros da Tradição. Vai ser um evento bastante legal, bacana, vai dar muitos cavaleiros. Então a gente está apoiando, apoiando essa cultura, que é muito importante aqui e muito forte na nossa região. A saída da cavalgada está prevista para as 8 horas e 15 minutos da manhã de domingo e o retorno às 11h15, sendo todos recepcionados com um delicioso almoço. O evento vai ser sábado e domingo, 30 e 31. Já no sábado o parque vai estar aberto para os acampamentos, recepção dos cavaleiros e equipes de cavalgada de municípios mais longe ou os que amam o acampamento. Então já no sábado vai estar aberto, inclusive já temos cavaleiros que já confirmaram a presença e vão estar acampados já desde sexta-feira. Então acampamento sábado, sexta porventura e domingo a cavalgada. No sábado à noite o CTG Pioneiros da Tradição vai servir uma vaca atolada para quem estiver no parque acampado e porventura alguém da comunidade a um preço simbólico de 15 reais para facilitar a vida dos que estão acampados, do pessoal que está trabalhando e tal. Então vai ser servido esse jantar. Vamos fazer um jantar para 150 pessoas. No domingo o almoço, vai ter um almoço que vai ser servido um carreteiro feito com muito capricho e de muita qualidade a 25 reais para o pessoal da cavalgada. E membros da comunidade também que queiram se fazer presente. A cavalgada tem a recepção dos cavaleiros e tal. O café da manhã das seis e meia às oito horas. Oito horas sai a cavalgada com a benção do nosso padre para que oito e quinze já estejam cavalgando com uma previsão de retorno entre onze e meia e meio dia aonde vai ser servido o carreteiro aqui no parque do CTG. Frisando que a cavalgada, para quem queira participar, é totalmente gratuita. A cavalgada é gratuita, o café da manhã é gratuito, somente o almoço que vai ser cobrado. E após o almoço nós vamos ter uma dançante, respeitando todo o protocolo, para que o pessoal possa poder usufruir do nosso parque, que é um parque bem bacana e que oferece boas condições. Então vamos ter chope, cerveja gelada e boa música no período da tarde também, que é mais um atrativo interessante para a comunidade e para os cavaleiros, além do sorteio de prêmios. Em nome do CTG Pioneiros da Tradição, em nome da patronagem, em nome de todos os peões, e também em nome da Prefeitura Municipal de Mirim Doce, queremos convidar todos os amantes do cavalo e os amantes da cavalgada para que se façam presente no nosso evento, se comprometemos, à medida do possível, devolver a visita. Então para nós vai ser uma grande satisfação, um prazer enorme receber esse povo, que o povo da cavalgada acaba se tornando uma família e nós queremos recebê-los com braços abertos. Com informações aqui do município de Mirim Doce, Geandro para a Rede Web TV.